É os agregados Principalmente quando der chuva, né? Assim fica... Ficando arrumar, né? Eu andei muito, gente. A gente também já vai dar 11, né? Perfeito, maravilhoso. Olha, minha gente! Bora, vai chegar primeiro! Bora, quem chega primeiro! Eu não consegui, não é? Eu caí a piscina, não é? O segundo fado é quando você, tipo, tá em casa sozinho e tá com medo, alguma coisa assim. Você canta alguma música, tipo, uma música religiosa, assim, entendeu? É, pra espontar, né? Pra espontar, com medo! Tem que tá lá, né? A luz tá pra cá, dando o seu medo. Vai dormir, vai de noite! Vai de noite, vai de noite! É desculpa! É desculpa! Aí vai cantando! Espírito, espírito! É desculpa! 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 Espírito, espírito! Ui, legal! Que venha em pé da costa! Que desce com o fogo! Não é desculpa! Espírito, Espírito! Espírito, Espírito! É quando você tá com aquela agulha triste no seu nariz, que você quer tirar a cataraca, mas você não pode, porque tem muitas pessoas ao seu redor! E aí tem que dar um jeitinho, né? É! Possaquinho! Primeiro começa no cabelo, depois vai pro roxo, depois vem aqui, ó! E aí tem aquelas pessoas aí que tem o costume de fregar um teto, e tem que ter na parede, vai assim do ladinho, aí! Então tá tudo certo pra mãe, eu tô... Tá tudo certo! Me desculpa! Já meia em pouco, eu vou levar aquela... Vou levar, hein! Vou levar, hein! Vou levar, hein! Ei, você não vai levar a sua... Vou levar a minha tinta maior, assim, pra que nós vamos tomar banhada por cima, né? É, isso aí! Eu vou levar, porque eu acho que vou levar também, né? É, isso aí! Ai, me julgou também! E tu não vai mencionar essa coisa de tu levar? Porque tu não fala nada, tu tá muito quieto hoje, eu acho que... É, eu te levo... Tu tá até desconfiando numa coisa dessa? Mas a gente tá... Ai, a gente tá... A gente tá tão ansiosa! Eu tô até não dormindo! Eu tô me dormindo, gente! Tu não sei! Eu tô com a caca, tô com a caca, tô cheia de cana! É, ansiosa e tá... A gente tá fazendo um negócio aqui de mim! E limita meu negócio aqui de mim! E limita meu negócio aqui de mim! Poxa, que catar! É, porque é isso, né? É, porque eles passaram a caga lá em cima! Eles não saem nem jeito! Eu tô achando, eles passaram a caga lá em cima! Os boi lá, gente! Bora pra vocês! Corso tá ficando! Todo mundo, com certeza, já fez, gente! É peidar e fingir que não foi você! Quem não? Isso aí, acho que pelo corpo... Aí vai lá, né? Um peitinho... Aí depois... Aí ele chega, vai... Aí começa a perder! O peito começa a perder! Aí faz o quê? Quem fez isso? 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 Não, não! E aí que a pessoa é a primeira a falar! Que fedor! É, a primeira pessoa! Não é tapear, não, gente! Tem que tapear! Olha aí! Eu vou ver a gente ir lá! Olha a casa do cama! Tá saindo a minha da frente... Que fedor-carne... Que fedor-carne... Que fedor! Que que fedor? Que fedor! Eu não! Eu não! FGEROR DE ICHO! Não... Agora... Veio tão fone... E comer só pra um buru de um porco? Não é... Mas eu assisti tão fone... Cadê o meu frio? Faz fome... Tudo bem? Fogo fone! Fogo, fogo fone! Fogo fone fone! Fogo fone! Não tá cota, não! Então é, esse foi o vídeo, gente Espero que tenham gostado Se tu gostou, deixa o teu like Se quer mais vídeo como é, deixa aí pra gente saber A gente quer saber a opinião de vocês É isso aí, eu te dou de vocês É isso, tchau